O Pedro mais a Chiquinha O Pedro disse pra Chiquinha Desse jeito não vai dar Oito anos de namoro E você já quer casar Ô Pedro, oito anos de namoro Você acha pouco? Entra ano e sai ano É a mesma ladainha Acho que você não tem dinheiro pra casar Calma Chiquinha, você é muito afobada Oito anos de namoro é muito pouco Eu tenho uma boiada boa na invernada Tem uma porcada boa no Chiqueiro Só vender um boi daquele já dá pra casar com você Chiquinha não tá aguentando Já entrou em desespero Entra ano e sai ano Pedro nunca tem dinheiro Gosta de andar bem trajado Tem pinta de boiadeiro Diz que tem boiadeiro E engorda muito pouco No Chiqueiro No Chiqueiro Ô Pedro, vamos lá Você diz que tem uma boiada Eu quero ter essa boiada Calma Chiquinha, não posso te levá-la na invernada Porque aquela invernada tá muito suja Ô mulherzinha difícil, meu Deus do céu Não aguento mais Você está mentindo pra mim Eu quero ver a porcada que você falou que tem Calma Chiquinha Outra mulherzinha difícil, meu Deus do céu Lá você não pode ir, Chiquinha A porcada é muito brava Vão soltar o Chiqueiro pra vir morder você A Chiquinha até hoje Nunca viu um boi no passo E nunca viu a porcada Que mudaria seu passo Ela viu que o tal Pedroca Não passava nem um fracasso Foi oito anos perdido Pedro, Deus que me perdoa Oito anos de namoro, hein? Olha Pedro, arruma outra tonta pra você enrolar Calma Chiquinha Ô meu Deus Tô indo embora Tchau, fui Calma Chiquinha Volta aqui Chiquinha Ô meu Deus Sabe que todas as mulheres são iguais a Chiquinha? Volta aqui Chiquinha